Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações, Canóbrio faz tratamento intensivo e reforça o Atlético Paranaense contra o Palmeiras, confira! O Atlético vive um grande momento na temporada, afinal, o time lidera o Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma excelente campanha, na Copa Sul-Americana, onde goleou o Raio Zuliano, na última quarta-feira, por 5 a 1. No entanto, agora, o foco do Furacão é manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o que não vai ser nada fácil, dado que Atlético tem pela frente o Palmeiras, que é o atual campeão do torneio, e uma das melhores equipes do país, a partida está marcada, para começar às 16 horas. Na Arena Barueri, neste domingo, para o confronto contra o Palmeiras, o Furacão ainda havia, Canóbrio, como uma dúvida, afinal, o atacante sofreu uma entorce no joelho e tornozelo contra o Vasco, no último domingo. Contudo, de acordo com informações, Canóbrio fez um tratamento intensivo nos últimos dias, foi reavaliado e está entre os relacionados para a partida. Diante da equipe paulista, ainda não se tem mais informações sobre as condições físicas do atleta. Dessa maneira, ainda não dá para. Cravar se Canóbrio será titular ou inicia a partida no banco de reservas. Sendo assim, Cuca tem algumas opções para a posição. Caso o jogador não tenha condições de iniciar o confronto, o treinador tem Julimar, como opção natural, sem precisar mexer no esquema tático. No entanto, o comandante pode optar por preencher o meio campo, visando a dificuldade do embate. Por isso, Cristian e Filipinho também concorrem à vaga. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.